As manobras radicais são parte do treinamento destinado a 15 policiais militares que participaram do curso de nivelamento para os membros da ROCAM. A capacitação foi ministrada por quatro instrutores de Curitiba, sendo um deles o soldado Bruno Rodrigues. A gente ficou responsável nesse nivelamento de trazer algumas mudanças que houveram na nossa doutrina com relação à abordagem envolvendo a atividade de motopatrulhamento tático. Desempenhado hoje pelas unidades ROCAM, a CIRROCAM na capital é responsável e é o berço dos cavaleiros de aço. E no interior do estado a gente tem as companhias de ROCAM que desempenham essa atividade de motopatrulhamento tático. Então o objetivo desse nivelamento teve como principal foco a segurança dos policiais no desempenho dessa difícil missão. Segundo o soldado, foram ensinadas aos policiais algumas técnicas para aprimorar as habilidades de pilotagem e aproveitar ao máximo os recursos oferecidos pelas motocicletas. No nivelamento a gente pôde passar para eles algumas técnicas de pilotagem envolvendo a parte de off-road, envolvendo a parte de pilotagem de alta velocidade e maniabilidade, domínio e controle da motocicleta. Bem como técnicas de frenagem também para que os policiais possam estar mais preparados para estar trabalhando no serviço operacional. Ao todo foram três dias intensos de curso. Na parte da manhã os policiais militares tiveram as aulas teóricas. Na parte da tarde as aulas práticas ocorreram no Cartódromo Municipal Ayrton Senna, em Pato Branco. A previsão de término do curso é nesta quarta-feira, dia 5 de julho. O soldado Gediel do 3º Batalhão de Pato Branco participou da capacitação. É uma experiência única, né? Esse nivelamento ele traz para nós conhecimentos didáticos e dinâmicas diferenciadas e o que há de mais atualizado no motopatrulhamento tático. Então para nós do grupo a gente adquire muita experiência, a gente troca muitas informações e também tem essa experiência de patrulhar em alta velocidade, em terrenos off-road e técnicas aí para poder trazer mais segurança para o nosso patrulhamento diário. O 2º Tenente Tavares integra o 6º Batalhão de Cascavel e também participou do nivelamento. Tem sido enriquecedor. O pessoal da Companhia Independente de Rocã de Curitiba, eles são guardiões da doutrina, trazem para a gente no interior. Reuniu aqui o efetivo de Rocã de vários batalhões do 5º Comando Regional e nós estamos absorvendo bastante conhecimento. Desde a parte de abordagem, técnicas que fazem uma padronização para melhorar nosso serviço, a parte de pilotagem também. Com certeza a gente vai ser daqui muito mais evoluídos no motopatrulhamento tático.